Bom, fui Adventista de Beste, e aí você cresce no ar Adventista e chega adolescência, né? E aí quando chegou essa parte, fui crescendo e tal, eu fiquei em um período mais ou menos de dois anos, fora da igreja. E assim, às vezes ia pra festa, saía com amigas, mas eu sentia que ali, eu não me sentia à vontade. E todo mundo achava assim muito diferente, e era diferente pra mim também. Todo mundo, ah, você não bebe, você não dança. E assim, eu sinto que era o Espírito Santo que me incomodava mesmo. Porque eu tava ali, mas eu não tava bem. Parecia que eu não te criei pra isso. Era algo mais ou menos assim. Passou o Luiz Gonçalves, ia estar na igreja. E aí minha mãe falou assim, não, hoje você vai. Aí eu, não mãe, não quero ir não, não vou não. Ela, não, hoje você vai. E ele falou muito sobre isso, sobre entrega. E eu sinto que foi a partir dali. E aí na sequência teve um acampamento, teve um acampo jovem. E teve uma programação no sábado à noite que ela me tocou muito. Foi uma simulação de perseguição. E eu fiquei muito tocada. Acho que principalmente ser adventista é muito difícil. Acho que ser adventista aqui dentro da igreja, viver o nosso mundo, é até fácil. Mas quando você sai pra realidade, é meio difícil. Eu digo, por ir num cursos, aulas, trabalho, você é muito julgado. Na verdade a gente tá na posição certa, mas você é muito julgado. Assim, entrevistas de trabalho, muitas vezes eu escutei, ah, você é adventista, aquela que só fica dormindo no sábado, O que é que vocês fazem? Ah, não, adventista não dá. A gente não tem vaga. Eu já fui prejudicada na escola por conta disso. Curso agora. Tem aula sexta-feira à noite. E aí o pessoal fica, ah, não, sexta ela não vem. Sexta ela tem que ir pra igreja orar. Sexta pra ela não dá. Então, não é fácil. O céu vai ser maravilhoso. Então, isso te mantém firme todos os dias. Seu foco é esse. Espera só mais um pouco. E assim, a gente tem visto que tá muito próximo. Muito próximo. E isso te faz pensar... Não dá mais tempo, não dá pra perder tempo mesmo. Então, é só mais um pouco e espera tá acabando. E aí você vai se fortalecendo mais. Às vezes o mundo, ele parece muito mais atrativo. Mas, faça a sua escolha, porque eu já fiz a minha. E não tenha dúvida que estar com Cristo, que a esperança de encontrá-lo logo, logo, é bem melhor. Então, vamos lá. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL